Olá pessoal, aqui é a Kappa Games e vamos falar sobre a notícia do novo Legend of Zelda adiado para 2017. Tal como o remorso previam, a Nintendo adiou para 2017 o aguardado novo jogo da série Legend of Zelda para a Nintendo Wii U. A companhia japonesa confirmou que o novo Legend of Zelda será lançado ao mesmo tempo para a Nintendo Wii U e Nintendo NX em todo o mundo. Alguns durante o próximo ano, talvez seja um título de lançamento chegando em Março com a consola. A Nintendo não apresentou detalhes específicos para o adiamento do jogo, mas talvez seja mesmo para acompanhar a chegada na NX e para motivar os compradores da Wii U a dar um salto rapidamente. Foi ainda confirmado que este novo Legend of Zelda será grande destaque da Nintendo E na E3. Rewind, NX não estará presente. Pessoal, eu já sabia isto, já tinha acontecido isto com a Gamecube e a Wii. Aconteceu exatamente o mesmo que está a acontecer agora. Opa, era mesmo de esperar. A Wii U não vendeu o que a Nintendo estava à espera e claro que também para conseguir com que as pessoas saltem para a nova geração da Nintendo. Também para o ano já é, faz 5 anos que a console da Wii U saiu praticamente. É o 5º ano que a Nintendo Wii U vai estar no mercado. Vai fazer 4 anos já este ano. Acho que fazem bem eles fazerem o que estão a fazer. Opa, é aquela coisa. Opa, vamos lá ver o que é que a Nintendo vai fazer e resolvermos ver também como é que é o jogo. Estou mortinho para ver o jogo na feira da E3. Opa, vamos lá ver como é que isto vai correr pessoal. Vai ser para as duas consoles e ninguém fica a perder por isso. É aquela coisa. Pessoal, vejam mais um bocadinho o gameplay de Bayonetta se gostarem. E daqui é tudo. E se quiserem a série Bayonetta no canal Kappa Games. Basta se dizerem aí na descrição dos vídeos. E nos comentários pessoal. Daqui é tudo e Kappa Games off my friends. Fui e até à próxima. Fui e Kappa Games. Fui e Kappa Games. Fui e Kappa Games.